O interior de Maria estava ali sobre o lado direito da grande área de futebol para o Porto. Há instantes tinha tentado de buscar a bola junto ao posto direito. A bola assim na figura de Diogo Costa. Agora o pé esquerdo a fazer estragos de Maria. A bola a ir para onde queria ao extremo argentino. Está feito o primeiro da noite em Aveiro. Um golo que se explica de forma muito simples. Passa interior muito arriscado de PP. Mau passo. Grande recuperação de Cobuchu a conseguir antecipar-se. A servir de bandeja Di Maria e depois a finalização do homem dos gols decisivos. Já decidiu um campeonato do mundo. Já decidiu uma Copa América. Já decidiu os Jogos Olímpicos. E aqui a querer decidir a superdação. No seu regresso ao Benfica. Angel Di Maria naquela posição é quase sempre no tal. Esticou-se Diogo Costa. Ainda toca com a luva na bola. Mas nada a fazer. Angel Di Maria coloca o Benfica na frente. Benfica 1, Porto 0. Um percurso para grandes equipas europeias. Depois de deixar o Benfica. Mais de um. Apesar de tudo que o Di Marieta são o Benfica. Com o Rafa pode ser o golo da equipa encarnada. Apertar Moussa. Golo. Benfica. 2 a 0. Moussa aumenta a vantagem para a formação encarnada. Aí está o segundo. Saiu do banco. Obrigado. Obrigado.